Olá pessoal, meu nome é Nilma, eu sou da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais e eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência com os cursos do professor Ricardo Sander. Eu já fiz diversos cursos com ele, iniciando no Como Ensinar Violino 1.0 e tem sido maravilhosa essa experiência porque tem acrescentado muito, muito mesmo nas minhas aulas. E agora eu estou fazendo o curso Como Ensinar Violino e Escola para Professores e essa experiência tem sido muito boa porque o professor Ricardo Sander compartilha com seus alunos as experiências. São coisas que você não aprende numa faculdade, são coisas que você não aprende em cursos, você aprende na prática. Então ele compartilha essa prática conosco, as experiências que ele já teve, o que deu certo, o que não deu tão certo assim. E você pode ver e aplicar aquilo no seu dia a dia com seus alunos porque a experiência que ele tem é muito grande na prática. E isso faz toda a diferença para nós que estamos começando ou aqueles que já tem um bom tempo aí nessa estrada de dar aulas de instrumento, dar aulas de música. Isso faz toda a diferença, você saber lidar com a situação, com os seus alunos, você aprender na prática, você colocar em prática imediatamente aquilo que você aprende no curso. Isso é muito importante. E durante esses anos que tenho feito cursos com o professor Ricardo Sander, eu posso dizer que meus alunos realmente têm mostrado um excelente resultado. E eu agradeço muito mesmo ao professor Ricardo Sander e a todos aqueles que estão participando do curso Como Ensinar Violino 1.0, todos aqueles que estão nos ajudando, dando feedback, porque nós temos essa assistência durante o curso e isso é muito importante também. O professor Ricardo Sander não nos deixa com dúvidas, ele sempre atende as nossas solicitações, ele sempre atende as dúvidas que nós temos. E isso é muito importante, a gente receber esse feedback, isso é muito importante. Eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer muito. E eu recomendo que qualquer professor, seja ele um iniciante ou se estiver há muito tempo dando aulas, olha, faça o curso Como Ensinar Violino 1.0, escola para professores. Não é possível encontrar um curso de tão grande qualidade com um preço tão acessível como esse curso, tá? Eu recomendo e muito e muito obrigada, professor Ricardo Sander, mais uma vez e a toda a sua equipe. Que Deus os abençoe.